Quando eu saí da Xerox, eu saí pra me dedicar ao teatro, né? E eu tava ganhando bem, cara, eu ganhava bem na Xerox, e o meu chefe virou pra mim e falou assim Eu não consigo entender, eu não consigo entender esse rapaz Sandro, o que você tem na cabeça? Você vai largar pra fazer teatro? Eu falei, eu vou porque isso é uma intuição que eu tenho, eu vou dar certo nisso aqui Cara, e o cara me espinafrou e ficou muito puto comigo, mas muito puto, muito Aí depois que estourou o Tropa 2, eu recebo um telefonema Falei, sabe quem tá falando? Eu falei, não, quem é? Luiz Carlos, teu chefe aqui na Xerox Falou, puta que um parinho Eu não tenho nem o que te falar, mas tu foi a intuição mais certa que eu já vi até hoje Parabéns, moleque Calma, gente, hoje é no amor, hoje é no amor É cachorro que lamba só caceta De onde? De onde? De uma limpeada agora Quem foi que disse que a comunidade entrou?